Aqui fala que é o João, porque é mais um vídeo pra vocês Vai começando deixando o like, se inscrevendo aqui no canal que é mais importante Ative o sininho, vamos chegar hoje, né, a 790 inscritos que é mais importante Né, divulguem o canal, por favor Então vamos falar aqui, né, a primeira notícia aqui pra vocês Corinthians abre conversa para conquistar sua noção Segue o Fluminense, ainda sem acertar com algum reforço Para o meio campo, uma ofensiva, uma ofensiva final O Corinthians pode buscar uma solução no futebol carioca Óbvio, da vez, segundo o portal Globo Esporte, é o Júnior Sornosa Do Fluminense, que também desperta o interesse do Vasco Bora também para a outra notícia Se reportem, canta a contratação do palmeirense Guerra Espegulado no Vasco Omeia, Alejandro Guerra, pode buscar de seguida do palmeirense Nesta sexta-feira, Raul Zambarga, o presidente do Cerro Portenho Que é como que vai cair, né Tomara que ele vai, no nome de Jesus Que eu peço desculpas aí pelo barulho, meus amigos Agora que para outra notícia É, fim da linha Nesta sexta-feira, o Vasco comunicou aos jogadores Anguilis, Fabrício, Kelvin e Lerno Giovanni Augusto Que eles não queriam seus concratos renovados Eles estavam emprescados Agora que o outro jogador Agora que o outro não existe jogador Marcelo Matos, que tem contrata Que é o dia que então ficará no clube Pelo menos até o final do Carioca Vasco, que é uma nova chance ao volante Que quer ficar no clube Após dois anos parado pela cirurgia no joelho Outra notícia Permanência garantida O volante Bruno Silva Que se recupera De fracura No pé Vai ficar no Vasco em 2019 Para mim é uma hora para ele ficar Vai renovar Vasco faz a proposta para renovar com o Luiz Buscavo E aguarda a resposta que até a próxima semana A primeira pedida foi com o Cigarada acima do Padrão Agora que a outra notícia Com cinco jogos pelo Vasco Vinícius Araújo corre risco De ter que passar por cirurgia no joelho esquerdo O atacante segue em tratamento Mas sem resposta Devem levá-lo ao procedimento cirúrgico Aí hoje tem Vasco Hoje é Vasco Com aquela basquete cearense Meus amigos Então valeu por vocês estarem aqui no canal Pessoal muito obrigado a vocês Que o canal consegue chegar nessa marca De 800 inscritos Pelo menos até domingo Que é mais importante Peço desculpas aqui pelo barulho Mas isso também não vai dificultar nada Aqui no canal Se eu sei que o canal está crescendo a cada dia Com vocês aqui ajudando Então Essas foram as notícias de hoje Para vocês agora aqui De tarde Então valeu por acima deles Vasco Obrigado, abraço